Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer um pouquinho sobre o INCT em dengue e interações micro-organismo hospedeiro. Mas você deve estar se perguntando, o que é esse tal de INCT? INCT é o nome do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que foi criado com o objetivo de formar redes de pesquisa, a unir os melhores grupos de pesquisa para impulsionar a pesquisa científica e estimular o desenvolvimento da ciência e tecnologia de ponta no país. Então agora que a gente já sabe o que são os INCTs, vamos falar especificamente sobre o INCT em dengue e interações micro-organismo hospedeiro, que é o foco desse vídeo. Bom, o INCT em dengue e interações micro-organismo hospedeiro teve como objetivo de criar infraestruturas de uso comum, visando uma maior interação entre os membros do grupo e a maior qualidade dos trabalhos. Mas que trabalhos são feitos? São realizados estudos de importantes doenças inflamatórias e infecciosas causadas por fungos e bactérias e de importantes endemias virais, como dengue, zika e chikungunya. Tendo como foco os estudos clínicos, a epidemiologia, o vetor, que é o mosquito da dengue, e os mecanismos dessas doenças. Além de projetos relacionados à educação, usando o tema dengue para inserção da ciência no cotidiano dos alunos. Há também o projeto Ciência para Você, de divulgação científica para a população, que é feito utilizando redes sociais como Facebook, Instagram e YouTube. Bom, então esse é o INCT em dengue e interações micro-organismos hospedeiro. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre ele. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!